Máscara para cabelos secos e danificados. Devido ao excesso de produtos químicos, alisamentos a quente, e inúmeras outras causas, os cabelos podem ficar secos e danificados. E para restaurar novamente a saúde dos seus cabelos, pode levar algum tempo. É sempre melhor começar a partir de dentro, bebendo muita água, e fazendo escolhas alimentares mais saudáveis. Veja alguns passos simples que podem ajudar. Tente evitar ou minimizar a utilização de produtos químicos como por exemplo, a coloração, ou descoloração. Minimize o uso de ferramentas de calor. E se você tiver que usá-las, não se esqueça de aplicar um protetor contra o calor. Aplique uma máscara para restaurar os cabelos secos e danificados. A seguir, vou mostrar uma máscara que é realmente incrível. Fará com que seus cabelos fiquem saudáveis. Vamos aos ingredientes. Um ovo. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. E uma colher de sopa de vinagre branco. Modo de fazer. Misture muito bem. O ovo com o azeite, e o vinagre. Aplique essa mistura generosamente nos cabelos secos, evitando o couro cabeludo. Deixe de 15 a 20 minutos, depois lave com seu shampoo e condicionador, como de costume. Aplique uma ou duas vezes por semana, ou quando achar que for necessário. Veja como essa máscara funciona. O ovo, é rico em proteínas e ácidos graxos essenciais, que ajudam a tratar as pontas duplas. Uma vez que o cabelo é essencialmente constituído de proteínas, a gema de ovo vai ajudar a fortalecer os folículos pilosos, suavizar o cabelo, melhorar a resistência às rupturas, e reduzir emaranhados. A clara de ovo contém bactérias que se alimentam de enzimas, e ajudarão a remover a oleosidade indesejada. O azeite de oliva, é ótimo para nutrir. Ajuda a maciar, condicionando e melhorando a força dos cabelos, assim ajudando a reparar o cabelo danificado. O vinagre branco, ajuda a livrar dos resíduos, a partir de compilação dos produtos citados até aqui. Ele também dá mais brilho aos cabelos, deixando-os mais encorpado. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.